Música Ao lado do Mohammed, eu tenho acesso aos quarteirões do poder aqui no deserto, o lugar onde funciona toda a estrutura política da República Árabe Saharau e Democrática no exílio. Música Esta é a sede oficial do governo da República Saharau, no exílio, que é a própria oficina do presidente. O presidente trabalha aqui, quase sempre aqui. Sempre está aqui. Sempre aqui. Música 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 Este é um presente que o presidente le faz, é uma bandera insignia nacional. Um recuerdo de sua visita a la raza. Música 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 Música